Música Música Por que esteja, por que esteja, o teu sofrer, o teu pedaço, você pagou com traição, amareci o teu amor, você pagou com traição, mas, sim, meu amor, mas, chora, chora, não vou negar, não vou negar, chegou a hora, mas, sim, agora, pode chorar, pode chorar, mas, chora, não vou negar, não vou negar, chegou a hora, pode chorar, pode chorar, pode chorar, Música 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 Vejeja, vejeja o seu sorre, o seu verá, você vai com traição, a quem sempre deu a mão, você vai com traição, a quem sempre deu a mão. A quem sempre deu a mão, você vai com traição, a quem sempre deu a mão.